Bom pessoal, tô chegando, sejam muito bem-vindos ao canal Brasil Notícias, sou Rio Gley Fagundes, 30 de setembro de 2020, na descrição do vídeo você encontra o link pra acompanhar essa matéria aí, tá bom? Olha só gente, a coisa não anda boa pra José Serra e não anda muito mesmo, ó. No desmoralizante fim de carreira de José Serra, empreiteiro revela a propina adiantada de 5 milhões, gente. Olha que esses dias o Gilmar Mendes suspendeu a investigação da Lava Jato contra a Serra e ainda deu direito a ele ter acesso a delações, cara, é inacreditável. Olha o naipe do cara que Gilmar Mendes suspendeu a investigação, isso prova de que lado essa turma tá. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperte as notificações, às vezes a descrição do vídeo tem conta bancária, se você curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e um colaborador, vamos lá? Ó, o fim de carreira dos tucanos José Serra e Aloysio Nunes vai ganhando áreas de deplorável. Lembrando que Aloysio Nunes já tentou, ele tentou ser governador de São Paulo, ele foi, gente, eu não lembro. Não, acho que não, acho que não, eu tava em São Paulo nessa época, acho que não. A não ser que foi depois. As máscaras estão se espatifando. O conteúdo de uma delação premiada vazado nesta terça-feira, 29 e ontem, é desmoralizante para o ex-governador José Serra e para o ex-ministro Aloysio Nunes, que já foi, é petista, né, já tentou ser governador, não sei se conseguiu, e ministro do governo PT. O empreiteiro Dario de Queiroz Galvão, filho da Galvão Engenharia, afirmou em depoimento ao Ministério Público Federal que acertou o pagamento de 5 milhões de reais em propina no encontro com o ex-ministro Aloysio Nunes, PSDB, durante as eleições de 2006. Serra, na época, era candidato a governador. A importância milionária teria sido paga com a promessa de retorno e contratos na gestão tucana, né? O encontro entre Galvão e Aloysio Nunes para o acerto da propina teria acontecido no restaurante Fazano, no dia 16 de maio de 2006. 2006, se me falha a memória, foi ano de eleição, presidência e governo. Um segundo encontro que fechou o acerto teria tido a participação do próprio José Serra. Neste encontro, Galvão, filho, afirma que Aloysio explicou à Serra que a empreiteira pagaria os 5 milhões de reais para a campanha em razão de seu interesse em participar de obras do futuro e no eventual governo. Segundo a denúncia do MPF, o empreiteiro recebeu aceno positivo de Serra. Tá tudo ok. Noutras palavras, foi propina paga de maneira adiantada. Bom, tá aqui, gente. Tá, a coisa tá feia, gente, aqui, né? Bom, tá aí, gente. Vejam só. Você vê, eu fico olhando o que é que o ministro Gilmar Mendes, ele... Cara, eu não tenho explicação. A única explicação que a gente tem, e dá até medo a gente falar, é que tem alguma coisa, tem alguma coisa errada entre as canetadas de Gilmar Mendes, né? E esses, e esses camaradas. Porque, cara, todo mundo que Gilmar Mendes suspende investigação, suspende ação, dá salvo quando todos eles estão investigados, todos eles, mesmo depois da canetada do ministro, aparecem mais denúncias, mais delações, mais provas de corrupção. E aí eu fico me perguntando, como é que um ministro do STF mantém liminares, suspendendo investigação contra um cara que não para de aparecer denúncia contra ele? Fica a nítida ideia de que o STF, ele... Pelo menos essa é a imagem que aparenta pra gente, né? Não tem como você olhar pra o STF e ver ele de outra maneira. Poxa, ó, acabou de ser há poucos dias atrás, o gabinete dele não pôde ser investigado porque o Columbre segurou a PF lá, correu ao Dias Toff, em duas horas, né? Duas horas depois, saiu uma liminar do Toff, proibindo a PF de investigar, de fazer lá a busca e apreensão no gabinete de José Serra. Dias depois, nós tivemos a suspensão das investigações e ainda, além de suspender as investigações, dando direito ao Serra a ter acesso a tudo que estivesse contra ele. Delação, processo, tudo, ele tem livre acesso. Aí agora, vem essa delação aqui de novo, outra... O cara confessando que pagou adiantado propinas a José Serra em 2006 com o objetivo de quê, gente? De quando ele, governador, eles terem acesso a... Como é que chama? Ele poder, né? Entrar nas licitações, ganhar as licitações, ter a maracutaia pra eles entrarem e ficarem à vontade. Aí tem outro detalhe, que eu fico me perguntando, e aí é onde a gente vê que, cara, tem que ter alguma coisa errada nessas urnas eletrônicas. Porque você pode prestar atenção que todo mundo que é beneficiado com essas propinas, todas essas empresas que investiram em candidatos, por alguma razão os candidatos foram eleitos. Você vê, o cara vai investir 5 milhões de reais num candidato ao governo de São Paulo, o cara ainda é candidato, não chegou à eleição, com o objetivo de dizer, ó, eu vou investir na sua campanha e você vai me colocá-la. Ah, mas ele investiu pra ver no que ia dar. Pô, o cara não vai jogar 5 milhões fora, não, fio. O cara só investe 5 milhões se ele já souber do resultado. É ou não é? Gente, para e pensa. Alguém em sã consciência vai investir 5 milhões num cara sabendo que tem uma chance desse cara perder as eleições? Porque é eleição, cara. É voto. Você não sabe quem vai ganhar. Você tem uma ideia de pesquisa, mas as pesquisas ultimamente... Mas vamos lá, você tem uma ideia de pesquisa mais ou menos. Você não tem uma certeza. Você só sabe na hora que a urna for aberta e for contabilizado o último voto. E aí eu fico naquela questão, como é que o cara investe 5 milhões adiantados? Porque se ele fala, ó, eu vou pagar 5 milhões depois que você ganhar as eleições, ainda vai. Mas não, é adiantado. Então, quer dizer, os caras... Então, aí você passa e fala, pô, tem alguma coisa, ó. Ações do ministro do STF protegendo esse cara. O Serra. Aí o cara da empresa investe, vamos dizer assim, praticamente quase que numa loteria. E dá tudo certo. Tudo encaminha. Cara, você para aí. Aí tem outro detalhe. Quem são as pessoas... São 21 pessoas que ficam ali na salinha fechada, que eu acho isso errado. Eu acho que isso deveria ser televisionado como era antigamente. Afinal de contas, o ato mais democrático do Brasil é o ato mais fechado para se obter o resultado. Eu acho isso errado, né? Isso devia ser filmado, isso devia estar lá todo mundo na imprensa em cima, né? Isso aqui, gente, não é a eleição do Papa, que a gente só sabe quando sai a fumacinha branca lá em cima, não. Né? Isso aqui não é o Vaticano, não. Eleição antigamente era disputada voto a voto. A gente via lá o cara tirando da urna o voto. Hoje não, hoje é essa palhaçada. E quem é que está lá? Ministros do STF. Você não sabe. O cara pode dizer lá dentro que foi o Lula que ganhou. De repente, Lula teve 1% dos votos. Bolsonaro teve 99%. Mas eles dizem que foi Lula. E aí, como é que você vai contestar isso aqui? Fala pra mim. Então tem coisa, gente, que eu não consigo entender. E aí a gente para, você vê que, de uma certa maneira, tem alguns pontos que ligam uma coisa com a outra e faz a gente pensar que existe. Além de uma corrupção desenfreada dentro do sistema, você dá pra entender que existe um aparelhamento trabalhando a favor disso daí. Eu posso estar errado, de repente, não sei. Mas, ó, tá aí agora. Qual era o... Se nós tivéssemos um STF decente, a primeira coisa que se faria era suspender a suspensão de investigação e voltar a cair de pau em cima. Tem que voltar a investigar o cara. Mas isso vai acontecer ao dedinho? Não vai. É capaz de amanhã ou depois essa delação ser retirada do processo. Porque é assim que funciona o nosso STF e funciona a nossa justiça. Agora, Serra está nos últimos instantes. Paulistano, que se você... Cara, se esse camarada se eleger de novo, se candidatar de novo e for eleito, é pro Paulistano. O Paulistano tá pedindo pra ser roubado. Ou a gente aprende a votar e acaba com isso aqui, ou nós vamos passar a vida inteira batendo, dando murro em ponta de faca. Canal Brasil Notícias, gente. Fui.